Do we have a time! Hoje é sacanagem a despedida de soteiro do Cláudio aqui. Porra, eu trança a mulherada como padrinho de casamento. Putaiada! Chegou a pirocada geral! Eita, caralho! Ué, cadê a mulherada? Olha aí, a mulherada! Porra, as vagabudas, tudo é nosso! Vambora! Vamos acalhar isso aí, porra! Claro, mentirado, a gente tá em seis aqui, não vai nada. Exato, é por isso que eu pensei em duas, que daí dá pra dar conta legal de jeito. Peraí, mas como é que a gente vai fazer suruba? Tu não conhece a Neide! Seis, duas mulheres vão fazer suruba com seis? Ah, é que tu não conhece a Neide, meu amigo. Aquilo ali, ó, ê, aquilo topa tudo ali, cabe muita coisa. Ali são duas que valem por dez. Você não tá entendendo? Faz o tigrinho, faz o tigrinho. Mas faz com vontade. Não é possível que tu não queira comer uma bunda dessa, gente. Calma, vocês não estão entendendo o potencial que temos em mãos. Te implemento um rodíziozinho, acontece o quê? Vai dois em uma, dois em outro, dois ficam de fora, só no... A gente apaga a luz. Dá um breu legal aqui. Parece que tem umas quinze meninas. Quando apaga a luz, parece que o espaço faz... E a gente faz... Parece que tem umas quinze gostosas vagabundas correndo pelada aqui. De repente eu posso usar a tática minha, já conhecida da vozinha. Parece que é uma terceira menina, diferente. Não faz isso, não. Eu faço. Faço sim, Cláber. O que é que faz? Não tá legal isso, não. Como é que não, gente? Não, tá bom. Peraí, gente. Não é assim, não. Calma. Vocês queriam o quê? Uma pra cada um? No mínimo. Mas aí é desperdício, porque daí você vai comer. A mulher vai ficar sete mulheres perambulando aqui sem fazer nada, tomando a nossa bebida. Peraí. Aquilo ali é um traveco? Por isso saiu mais em conta. Olha só, não é que... não é isso. Um buraco a menos. É mais um motivo pra gente apagar a luz. De repente não dá nem pra ver nada. Confusão, parece um de nós. Gente, vamos dar uma chance pra Fernanda? Fernanda? Nem nome de puta ela tem. E peraí, Fernanda é sua ex-muleca? É, Fê, sim. Olha só, mas eu tô devendo um dinheiro a ela de pensão. Pensei em fazer um pacotão, juntar. De repente ela vinha aqui, achei que valia, que era jogo. Ela topou. Olha só, olha só, gente. Pelo amor de Deus. Um strip. Um. E vocês topam. Se vocês não gostarem, vamos embora agora. Eu arrio a calça e a gente vai embora. Começa? Isso. Mais na cintura. Ah, não é possi... Gente, não é possível. Por que eu separei de você? Vem aqui, porra! Cadê você, gato Mia? Miau! Hein? Quem é que tá aqui? Cadê o... Hein? Pesso... Nestor? Cláudio? Neide? Fê? Poxa gente... Tem alguém aqui, gente? Ah, não fode. Tchau, tchau.